Bolsonaro é um pinóquio, é um mentiroso compulsivo, é uma coisa que me enche de vergonha ver a presidência da república de uma das maiores nações do mundo ser governado por uma figura trágica, uma excrescência moral e política como é o Bolsonaro. E, Datena, deixa eu te falar, quem tem a experiência que eu tenho sabe perfeitamente bem que 15 meses antes da eleição, tudo que parece realidade é fumaça, tudo que parece calor é só luz. A eleição, o povo brasileiro, na sua tragédia de desemprego, de informalidade, vem aí uma onda de frio, por favor, meu irmão, advirta as autoridades de São Paulo, estão falando da maior onda de frio do século, numa população de 40, 50 mil pessoas morando na rua, é preciso que hoje, hoje, todos nós saiamos em proteção dessa população, porque vai morrer muita gente no sul, no sudeste brasileiro, de frio, não é? Então, a violência, 57 mil homicídios, essa, na cabeça do povo, é a hierarquia dos problemas. Ainda estão morrendo 1.100 pessoas por dia, a gente, parece que a pandemia acabou. Aí vem um pesquisador pago, sabe-se lá quem, sabe que o Instituto de Pesquisa faz uma pesquisa no Brasil, você está entrando na área agora, entre 600 mil e 1 milhão de reais. Só no Brasil, 15 meses antes, você tem 4, 5, 6 pesquisas por mês, cada uma delas custa entre meio milhão e 1 milhão de reais. E aí vem um pesquisador, pega um cidadão desempregado, ferrado com todas as dificuldades da vida e empurra para ele uma pergunta sobre política. Ele vai tender a responder sobre os mais conhecidos, ele vai sendo forçado a fazer. Então, se você vai entrar na área e eu tenho que lhe desejar muito boa sorte, não é, embora, enfim, nós conversamos muito sobre isso, né? Fique sabendo que a eleição nacional brasileira é uma página em branca a ser escrita. E a probabilidade do Bolsonaro não estar no segundo turno para qualquer um de nós é imensa, por duas razões. Há três razões agora. A primeira razão é a economia desastrada. O maior desemprego da história, meu irmão. 40 milhões de brasileiros vivendo de bico sem a proteção sequer do salário mínimo. A inflação está de volta. Quem vai comprar uma lata de óleo de soja no Brasil pegou um aumento de 60% no lombo. E o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, meu irmão. Então, a economia é um desastre. Depois você tem a questão da pandemia. E a terceira questão, casada com a pandemia, é a roubalheira. Então, é o próprio centro da personalidade política falsa que o Bolsonaro vendeu que está sendo destruído. Então, ele não vai estar no segundo turno. Qualquer um de nós vai ultrapassá-lo, sem nenhuma dúvida de quem tem a experiência que eu tenho. Quer dizer que a gente deve facilitar? Quer dizer que não, de forma nenhuma, porque os poderes da maldade, diz aqui o nosso caboclo do sertão, os poderes da maldade são muito grandes, né? Então, a gente tem que vigiar, porque o Bolsonaro é o mal encarnado. O cara recebeu uma deputada nazista, cara, neta de um ministro do Hitler. Neta de um ministro do Hitler. Ele é tão canalha que faz isso tentando esconder, não bota na agenda oficial. Então, é um grande canalha que chegou à presidência do Brasil enganando o nosso povo. Ele não vai estar nas eleições, mas não é ele que vai dizer quem vai estar. É o nosso povo que vai dizer.